Nós estamos aqui na 17 do Mega Barulhando tudo, caralho É o Gutolento, porra Tuma, 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 tuma DJ, DJ, é o Gutolento Fazendo mais barulho que eu tenho da 25, porra E aí, Gutolento DJ, é o Gutolento, não tá mais produzindo, tá fazendo cruxarinho Quando o Gutolento toca, solta aquele mandelão Quer ver o que eu faço, doida pra dar sentadão Eu vou dar sentadão, doidinho, lança na mão Eu desço até o chão, chacoalhando lá Eu vou dar sentadão, doidinho, lança na mão Eu desço até o chão, chacoalhando lá Eu vou dar sentadão, doidinho, lança na mão Eu desço até o chão, chacoalhando lá E aí, Gutolento O Deporado 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 есп dramático DJ Bruto Lento, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria E aí, Gruto Lento? Não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Quando o Guttoledo toca, solta aquele mandelão Pra quem vê o que eu faço, doida pra dar sentadão Eu vou dar sentadão, doidinho lançar na mão Eu desço até o chão, chacoalhando bruxaria Eu vou dar sentadão, doidinho lançar na mão Eu desço até o chão, chacoalhando bruxaria Eu vou dar sentadão, doidinho lançar na mão Eu desço até o chão, chacoalhando bruxaria Ticago de quatro de lado, pancada no pelo, na filha da puta Pro Guttoledo, tu senta E aí, Gruto Lento? Pro Guttoledo, tu senta Pro Guttoledo, tu senta Ticago de quatro de lado, pancada no pelo, na filha da puta Pro Guttoledo, tu senta Pro Guttoledo, tu pede DJ, 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 Guttoledo Fazendo mais barulho que o 3025 DJ, DJ, Gruto Lento Não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Digo, DJ, 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 Obrigado.